Ora, nesta apresentação vamos continuar com a resolução do problema 5, parte 2. Ora bem, nesta apresentação, o que é que nós vamos considerar o sistema de controle em malha fechada, em que temos um amplificador representado por este velho proporcional, um motor e um manipulador por esta dinâmica que está aqui, nas quais as constantes associadas a estes dois polos são 0.1 segundos e 0.2 segundos, pretende-se então determinar qual é que é o ganho mínimo, K, para garantir que o erro é menor ou igual a 0.1 ou então a %10. Ora, de forma a acelerar um bocado a resolução deste problema, eu já apresentei aqui a solução, na qual, portanto, basicamente sabemos que a função de transferência para a frente é o G, é esta, o H é unitário, portanto, a primeira coisa a fazer é determinar a função de transferência que relaciona a ser controlada com a entrada de referência, C sobre R. Portanto, isto aqui segue a expressão genérica da redução de uma malha a um bloco só, que é esta, G, dividido por 1 mais G, é que é H. Fazendo as contas, chegava-se à conclusão que daria esta expressão aqui. Depois, a partir da expressão do erro, que é o R menos o C, dividirámos as partes de equação por R, obtínhamos isto, na qual esta parte da expressão, C sobre R, é a função de transferência de malha fechada que nós já calculamos em cima. Portanto, substituindo aqui e fazendo as contas, obtínhamos a expressão que está aqui do lado direito. Esta aqui. Ora bem, a partir daqui, precisaríamos de calcular a expressão do erro, substituindo a entrada por uma entrada de rampa, por transformá-la ao passo de uma rampa ou de equilíbrio unitário, que é uma sobre a sua quadrada, fazíamos aqui as contas e chegaríamos à conclusão que o erro, que nós vamos estacionar neste caso, é o inverso do ganho, é 1 sobre K. Ora, se nós queremos que o erro em regimes estacionais seja menor que 0.1, ou menor ou igual, isto implica, então, que o K tem de ser maior ou igual a 10. E está o problema resolvido. Ora bem, se nós quiséssemos agora confirmar, por simulação, que efetivamente, por exemplo, para um ganho de 11, que o erro era inferior àquele valor estipulado, fazendo a simulação com o simulínque, estamos aqui a ver, em que a dinâmica do sistema é esta aqui, e considerando como a entrada de uma rampa, com o equilíbrio unitário, ora, isto ia, íamos então obter uma simulação, considerando o tempo de simulação de 30 segundos, para que a rampa tivesse tempo para atingir o valor estacionário, chegamos à conclusão que o valor do erro em 30 segundos, neste caso é 0.0909, que é o valor simulado, que é igual ao valor calculado. 1 sobre 11 dá, exatamente, outra vez, 0.9909, 0.9909. Portanto, o simulado, 1 não podia deixar de ser igual ao calculado. Portanto, e para confirmar, se nós fizéssemos um zoom desta última parte aqui da figura, deste quadrado superior, obtínhamos esta figura aqui, onde se pode ver claramente qual é que é o erro que existe entre a entrada azul e a saída a preto. Ora, com este exemplo, termino aqui a resolução desta parte do problema.